Eu vou começar uma cantida sobre a minha vida de teu amor E para cantar, cantava a vida mas com muito mais amor Eu não vou esquecer na minha vida os amores que eu tive Nem posso deixar de me lembrar de tudo aquilo que sofri Eu sou romântico, em toda a minha vida fui romântico A encabezada fui romântico, ainda sou Sou romântico, cada cantiga agora é um cantinho Canção pela vida fora de um romântico que sempre amou Eu não vou esquecer que às vezes sinto que me falta uma razão Depois contar histórias da vida que canto nesta canção Mas vou recordar pequenas coisas de você Pode esquecer e pode sentir aqueles momentos que se podem viver Eu sou romântico, em toda a vida fui romântico Ainda sou romântico, cada cantiga agora é um cantinho Canção pela vida fora de um romântico que sempre amou Eu sou romântico, cada cantiga agora é um cantinho Canção pela vida fora de um romântico que sempre amou